Aqui tem questão, né? Vocês não fizeram essa não, não foi? Eu vou dar um tempinho para vocês. Assinar o segmento que dá sequência ao texto, respeitando a coerência entre as ideias e a correção gramatical. Quando a maré sobe, ergue todos os barcos, diz o velho adágio. Nos anos de crescimento acelerado e excesso de capitais financeiros, na economia mundial, mesmo as embarcações de casco avariado tiraram proveito da maré favorável. O Brasil, como um grande exportador de matérias-primas e um dos principais destinos dos dólares investidos internacionalmente, foi um dos países mais beneficiados. Os efeitos foram ainda mais sentidos. Bom, ele está pedindo aqui uma sequência para o texto, então tem que ser uma sequência coerente e coesa. Para identificarmos a coerência e a coesão textual, é necessário nós percebermos acerca do que ele está tratando. Qual é a palavra mais recorrente? Não, quero primeiro fazer análise. Qual é a palavra mais recorrente? Maré, matéria-prima. Ele está escrevendo sobre a maré? Não, o crescimento econômico. O crescimento econômico. Então, é essa a ideia. Ele relaciona, ele compara o crescimento econômico, a questão da maré, por isso que nós vemos tanto a relação da maré. Quando a maré sobe e ergue todos os barcos, diz o velho adágio, nos anos de crescimento acelerado e excesso de capitais financeiros na economia do mundo, mesmo as embarcações de casco avariado tiveram proveito da maré favorável. Aí ele coloca aqui, maré, fazendo uma repetição, mas identificando neste momento que ele não está tratando exatamente da maré. Ele está tratando de uma onda de crescimento econômico e excesso de capitais. Indica que as embarcações, olha, aqui relacionado com barcos. O barco é um tipo de embarcação. Então, tem uma relação... Que é, ah, o barco é utilizado na maré. A jangada não pode ser utilizada, não? É porque dentro de embarcação você tem os barcos, tem as jangadas, aí você tem uma relação de coesão textual de peronímia e hiponímia. Na verdade, hiponímia e hiperonímia. Porque faz toda a diferença, voltando a falar para vocês isso. O casco avariado está dentro do universo de embarcações. Mas não é um tipo de embarcação. É um termo que faz parte do universo das embarcações. Por isso, a relação de holomínia e meronímia. Olo é o maior, mero é o menor. Tiraram proveito da maré favorável. A ideia do favorável está relacionada tanto ao crescimento econômico quanto ao excesso de capitais. E aí ele trata do Brasil. Brasil se relaciona com qual palavra aí? Antes, se relaciona com qual palavra? Brasil estabelece coesão textual com qual termo? Brasil não é uma embarcação? Brasil não é um barco? Dentro dessa ideia da maré favorável por causa do crescimento acelerado e o excesso de capitais. Então, no texto, neste texto, o Brasil estabelece coesão textual com embarcação. Ok? Porque é a embarcação aqui que foi utilizada de forma metafórica para tratar justamente dois países. Ok? Como grande exportador de matérias-primas e um dos principais destinos, os dólares investidos internacionalmente. Aí a palavra, as palavras, na verdade, exportador, internacionalmente, se relacionam com qual termo anteriormente citado? Mundial. Porque o mundo está aqui. Brasil está aqui. Brasil faz o quê? Exporta. E recebe investimento internacional. Então, para o mundo. Então, se por um acaso ele colocasse dólares investidos nacionalmente, teria a lógica? Primeiro, porque a moeda local não é dólar. E se é dólar, investir é um investimento internacional. Ok? Por isso que está aqui dentro desse cenário da economia mundial. Foi um dos países. Um, dois, países é um termo que se relaciona com o Brasil. Essa relação aqui é de que tipo? Anafórica e do menor para o maior. Do menor para o maior. Então, hiperonímia e hiponímia. Porque o Brasil é um país. Brasil, países e mundial. Também estabelece uma cadeia anafórica. Estabelece? Não estabelece? Uma cadeia anafórica em que mundial é o maior. Países está aqui dentro. E Brasil está? Aqui. Beleza? Ok. Mais beneficiados. A ideia de benefício é algo positivo ou negativo? Positivo. Levando a estabelecer uma relação adequada com crescimento acelerado e excesso de capital. E maré favorável. Os efeitos foram ainda mais sentidos. Os efeitos de quê? Da maré alta. Então, os efeitos positivos ou negativos? Então, aqui ele vai tratar de efeitos positivos. Se ele quiser apresentar um efeito negativo, ele tem que colocar uma palavra que mude a perspectiva. Como uma conjunção, no entanto, contudo, embora. Beleza? Por causa das reformas econômicas levadas a efeito na década passada. Ele está tratando sobre questão temporal? Não. Então, eu posso marcar isso aqui? Devido à ótima fase de comercialização de nossas matérias? Primas. Eu poderia, não poderia? Um ano das que poderia. Por quê? Porque eu tenho ótima fase com a questão do benefício. O devido, que é a questão da justificativa. Então, se justificam os efeitos positivos ainda mais intensos no Brasil, por causa da ótima fase de comercialização de nossas matérias-primas, porque matéria-prima já foi citado anteriormente. Então, essa aqui é possível? Ok. A gente deixa de stand by. A gente precisou entender mesmo a frase? Nós precisamos fazer o quê? Identificar se os elementos estão conectados ao texto. Deu para entender direitinho? A despeito dos acertos internos na condução de reformas econômicas. Pode ser isso? E por que não pode ser isso? Não apresenta isso antes. E a despeito de significa o quê? Quem está com a internet? Para analisar exatamente. A despeito de. Isso estabelece coesão textual, mas nós temos que identificar que tipo de coesão textual está sendo apresentada. Por quê? Aqui fica bem clara relação de causa. Relação de causa. Mas essa aqui é uma relação de causa? Apesar de não obstante. Apesar de. É uma concessão. Ok? O que acontece é que poderíamos até encontrar uma concessão. Mas deveria ser uma concessão relacionada a um elemento que já tivesse sido citado. Enquanto se aguarda o aumento na taxa de investimento. Enquanto não dá uma ideia do presente. Ele está tratando do presente. Aqui no texto. No texto ele está tratando do presente. Quais são os verbos com os quais ele está trabalhando? Nos anos de crescimento da ideia de passado. O foram, ideia de passado. O foi, ideia de passado. Tiraram proveito, ideia de passado. E aqui, enquanto se aguarda. Ideia de presente. Tem coesão textual? Não. Aqui é coesão temporal. Que acabou sendo comprometida. Se por um caso ele colocasse, enquanto se aguardava o aumento da taxa de investimento. Poderia? Você não tem uma relação com o anterior. Então, fica muito perdido. Deveria apresentar uma construção mais complexa na sequência para estabelecer coesão textual. Graças a onerosa carga tributária do setor produtivo. Oneroso. Dá uma sensação positiva ou negativa? Negativa. E o texto todo, ele traz uma referência? Negativa. Você não pode. Indicar que graças a, que é a questão da justificativa, com uma ideia negativa para justificar coisas positivas. Entenderam direitinho? Agora, se a pessoa não sabe o que é oneroso, a pessoa vai conseguir fazer? Não. Porque a pessoa vê graças positivo, setor produtivo te dá uma ideia de positivo. E aí você encontra oneroso e carga. Porque carga também dá uma ideia negativa. A palavra carga. Pode ir? Letra B. Adriana. É uma questão que das 20 questões da ESAF, você vai ter pelo menos duas ou três questões assim. Muito recorrente. Sim. Não é um tipo de questão difícil de ser feita, não. Agora, você não pode querer fazer a questão antes de entender o texto. Porque como é que as pessoas fazem esse tipo de questão e as outras questões de interpretação de texto? Elas leem e procuram entender a alternativa. Esse tipo de questão, você precisa conectar o texto à alternativa. E para fazer essa conexão adequada, é necessário que você entenda o texto. Não, mas é isso que eu estou falando, Miriam. Não é difícil fazer esse tipo de questão. Só que as pessoas, elas não fazem se sustentando no texto. Elas fazem querendo entender isso aqui. Quando você lê isso aqui, você diz assim, está legal. Tem alguma falha aqui absurda? Não. Aí a pessoa fica tentando entender isso, sem conectar essa parte à anterior. E quando ele pede na ESAF para montar a sequência? Eles colocam lá cinco fragmentos, A, B, C, D, E. Aí indica, esses fragmentos estão fora da ordem. A ordem adequada é... Aí você tem que montar a ordem adequada dos fragmentos, tá? Vamos lá. Aí você identifica elementos de conexão. Por exemplo, normalmente... Não tem nenhuma dessa aí, não, né? Não. Que pena. Se você encontra uma estrutura começando com mais, você vai dizer que ela é a primeira? Ah, sim. Entendi. Não. Não. Se você verificar uma estrutura que tenha o desse, o esse, vai dizer que é a primeira? Não. Então a estrutura que vai ser a primeira é aquela que não tem nenhuma conexão de pronome demonstrativo nem de conjunção. de conexão, ou no início, ou no meio do texto. Não sei o que, não, não, não. Do modo como for apresentado. É sempre isso. Uns elementos que estabelecem ponte. Ah, é a primeira. Aí quando você identifica a primeira, fica simples identificar as demais. Espera aí, deixa eu... Eu vou ver isso na prática. Vou ver se... Não tinha, não. Eu vou fazer essa e quando terminar essa, aí eu procuro uma da ESAF para mostrar para vocês como é que é. Assinale o resumo que retoma com fidelidade todas as principais ideias do texto. De qual texto? Desse aqui, né? Repare... Gente, como é que a gente faz isso? O que ele está pedindo para a gente fazer? As principais ideias do... Então é necessário que nós identifiquemos assunto, tema e ilustrações e tese, se houver. E aí a gente faz um copia-colar. Aí faz um copia-colar. Você fez isso, não foi, Miriam? Ela selecionou ali. E o que tiver no texto, você não precisa no primeiro momento entender a alternativa. Você precisa procurar se todos os elementos constituem a alternativa. Depois você para para ler. Ok? O governo tem incluído nos diversos pacotes de estímulo ao consumo o alatimento de impostos. De fato, um dos mais pesados componentes do chamado custo Brasil. É o reconhecimento implícito de que a carga tributária em tendência de alta, desde o início do Plano Real, em 1994, funciona hoje como importante obstáculo à retomada de fôlego da economia, praticamente estagnada no primeiro semestre. Em todo o setor que se analise, há sempre o mesmo problema de excesso de impostos. Qual é a palavra que mais se repete? Direto ou indiretamente? Impostos. Aí você tem direto ou indiretamente por quê? Porque você tem carga tributária. Então, você tem um texto que trata da carga dos impostos no Brasil. Tema? É o tema. O texto trata da carga tributária, mas não é uma carga tributária em qualquer lugar. É a carga tributária no Brasil. A carga tributária no Brasil é uma coisa boa ou ruim? Ruim. Ruim. Para um setor específico ou para qualquer setor? Para qualquer setor. No Brasil, a carga tributária é um problema para todos os setores. E isso impede o quê? O crescimento. Que é a ideia da retomada de fôlego também. Não é retomada, não tem crescimento. É. É. Porque tem uma alternativa lá de crescimento e não tem um setor crescimento. É retomada de fôlego. É porque, dependendo de como esteja lá, Essa retomada de fôlego da economia é um crescimento econômico. Também. Aí, dependendo de como esteja, a gente pode. Aí, no caso, seria, eu entendi, a intenção dessa retomada, No sentido de, pelo menos... Ó, quando você está, né? Você está crescendo? Não. Então, se você retoma o fôlego, você faz o quê? É. Houve um crescimento, mas no sentido, assim, Vamos lembrar. É porque você falou também no passado. Houve um crescimento. Mas ele está, ele está, o texto, ele está apresentando muito a ideia de futuro. Presente e futuro. Houve um crescimento até um determinado momento, Mas perdeu o fôlego porque a carga tributária é no Brasil, Que é algo que acontece desde o plano real, enfim. O governo tem incluído a desoneração tributária. Eu tenho uma palavra desoneração? Eu vou continuar a ler? Por conhecer que a carga tributária brasileira é uma das mais pesadas do mundo, O governo está buscando reduzir os impostos. Eu continuo? Ele não cita a medida do governo. Ele não cita o que o governo vai fazer. Então, eu vou entender isso aí? Não. Diante do excesso de impostos em todos os setores da economia, Opa, está legal, né? Porque, ó, excesso de impostos, A ideia de todos os setores da economia, O governo reconhece que a carga tributária, Eu tenho uma ideia de reconhecimento, não tenho? Tenho uma ideia de reconhecimento? Porque há um reconhecimento, Aqui, ó, peraí. Aí repare, repare, repare. É reconhecimento implícito de que a carga tributária e tendência de alta, Desde o início do plano real, em 1900, Funciona hoje como importante obstáculo à retomada de fôlego da economia, Que está praticamente estagnada no primeiro trimestre. Então, existe um reconhecimento implícito. O que nós não temos aqui, É a ideia do reconhecimento implícito do governo. Mas qual é o segmento que faz este reconhecimento, gente? Não é o Estado? Então, por enquanto... Agora, repare. Que a carga tributária brasileira constitui verdadeiro entrave A retomada de crescimento... Nós temos isso, não temos? Indiretamente temos. Em tendência alta desde 1994. Agora, isso aqui é que é estranho. Eu não lembro qual é o gabarito, não. Desde o início do plano real... Mas o que acontece desde o início do plano real? É o reconhecimento implícito de que a carga tributária... O que tem tendência alta desde o plano real? É a carga tributária. O que ele está dizendo que é tendência desde o plano real? A retomada do crescimento em tendência de alta... Peraí, 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 peraí. Porque eu acho que Miriam está falando uma coisa e você está falando outra, ou as três estão falando a mesma coisa, mas não estão se entendendo. Isso aqui... Não está se referindo, neste fragmento, à carga tributária. Isto está se referindo, neste segmento, à retomada do crescimento. Essa é a primeira vez. Só que aí, quando foi agora? Você tem que deslocar ele, tipo assim. Não, mas você não tenta deslocar, porque ele está... Você não pode querer deslocar. Você tem que entender da forma como está aqui. Primeiro... O que é que impede o crescimento? Não, a retomada. Não, não, amor. Mas o que está escrito... Calma. Não é isso que está escrito aqui. O que está escrito aqui... O que está escrito aqui... Não é isso que está escrito aqui, não. O que está escrito aqui é que o governo reconhece que a carga tributária constitui um entrave. Ok? O governo reconhece isso. E constitui um entrave para quê? Para a retomada do crescimento. E o quê? Qual é o crescimento? Qual é a palavra que tem tendência alta desde 1994? Aqui é a retomada do crescimento. Mas no texto é a carga tributária. Aí está errado por isso. Por isso que eu primeiro não marquei esse. Agora eu marquei a que eu tento deslocar. É por... O que eu falei para vocês? Eu indiquei para vocês que... Primeiro você encontra tudo o que tem no texto. Depois você parte para entender. Eu fiquei... A frase. Daí pelo fato, pelo texto incompleto. Só que aqui vem dizendo que são todas as principais ideias do texto. Aí não estão todas as ideias principais do texto. Não. Aí está distorcendo uma ideia. Tem até aqui. Até aí? Esse tendência que vai referir. Até aqui. Aqui, aqui, não. Aqui ele está dizendo que o que está em forte tendência desde 1994 é a retomada do crescimento. Como é que ele diz que a retomada do crescimento está desde 1994 se ele está apresentando no texto que houve uma estagnação? Então, você não pode pegar e fazer o deslocamento disso aqui para contemplar essa alternativa ao que está no texto. Se nós deslocarmos, é lógico que vai ter sentido. A gente não pode deslocar. A gente tem que ler. Não, esse aqui está errado. Esse aqui está acessado até aqui. Essa tendência não é de crescimento. Essa tendência é de carga tributária. É de carga tributária. E como está aqui, ele está afirmando algo que não está no texto. Se não houvesse isso aqui, eu poderia dizer que todas as principais ideias estão aqui. Não. Eu posso dizer. Se não houvesse outra, se não houvesse outra, se não houvesse outra e ele apresentasse só até aqui, no mínimo teria recurso. Aí ele não pode dizer que queria... Mas eu posso julgar que as ideias principais são essas. Mas se eu tenho lá embaixo, eu tenho que estar mais completa. Isso aqui está lá no texto? Tá. Eu vou te mostrar que a de baixo... A de baixo... Eu vou dizer que o texto tem três ideias principais. Se você pega, três, duas. E aí eu só coloco duas? Então, colocou uma. E na outra... É porque talvez ele esteja apresentando na próxima, porque eu não lembro a próxima. Eu não lembro o que tem na próxima. Mas, talvez na próxima ele esteja apresentando uma ilustração. E aí a ilustração, ela não entra como ideia principal, mas ela amplia o horizonte do texto. Se houvesse estrutura só até aqui, eu posso dizer sim que essas são ideias principais do texto. Que enxugando, ele está tratando disso aí. Aí, qual foi que você marcou? Letra E? Vamos para a letra E logo? Todo mundo, o restante marcou a letra E? O abatimento de impostos tem estado presente nos vários pacotes de estímulo... Tenho certeza que vocês marcaram a letra E? Eu marquei a letra E. É um recurso para essa questão. Não existe a possibilidade de ser a letra E. E também não existe essa possibilidade. Mas lá no gabarito você marca. Não tem nenhuma certa. E aí você entra com o recurso indicando que essa estrutura aqui, ela está se relacionando à retomada do crescimento. Ponto. Eu não posso fazer a leitura deslocando a estrutura. Por que a letra E não é? De estímulo ao consumo, porque eu falo... Nós temos o consumo lá no texto? Não. O abatimento de impostos tem estado presente nos vários pacotes de estímulo ao consumo. Por que aquele que tem o consumo no texto? Mas pacote de estímulo, cadê? Ah, tem que ler a linha. Tem que ler a linha. Ah, tá. Eu passei. Ah, então tá. Ah, então se eu tenho aqui estímulo ao pacote de estímulo, mas para dar a componente seja chamada abatimento de... Que susto, criatura. Eu estou com a chave aqui. Tá? Aí eu fecho. Obrigada. Em todo setor que você não... Acende. Em todo setor, excesso de imposto. O crescimento econômico foi o que me pegou. Como a gente fechou... Aí, crescimento econômico, deixa eu ver. Alta. Retomada de fôlego da economia que está prática. Mas a mulher está estagnada. O que que está fazendo com que esteja estagnada? Tá aqui, veio até aqui. Então até aqui cresceu. Depois daqui não cresce. O que que impede? Entendeu? Então quando você retoma o fôlego, você cresce. Aí reparem, todas as palavras que foram destacadas, elas estão onde? Na letra E. E não na letra C. Na letra C, a ideia do consumo, que está no texto, não está aqui. Ela, mesmo se não tivesse isso aqui, seria parcial. Aí você encontra o abatimento dos impostos que têm estado presente em vários pacotes de estímulo ao consumo. Isso aqui é praticamente igual ao início. O que demonstra o reconhecimento do governo sobre se é alta, tributária ou entrave para a ação do crescimento econômico. O resto a gente encontra. Implícita ou explicitamente? Eu até diria que é mais explicitamente, porque existem as palavras bem correlatas aí sendo apresentadas. Letra E é o nosso gabarito. Por que que a letra D não pode? O governo reconhece? Não, ele não. Esse prologue antes do mês do ano, não vem dizendo que ele não se quer. 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 No primeiro trimestre? Não vem falando de escola. Mas no primeiro trimestre tem. Ah, sim, no início do ano. Mas é o primeiro trimestre. Não é o primeiro trimestre que ele tem no texto? Não, calma. Não, por causa desse início do ano. Eu quero só ver o início do ano. Esse início do ano está no texto? E o primeiro trimestre é o quê, gente? A estrutura, início do ano, ela está no texto. O que faz com que esteja errado? É que ele diz que a estagnação da economia se prolonga desde... É, desde 94. Não é? Não, amor. Não é a estagnação que se prolonga desde 94, não. Não é não. A tendência. É a tendência de alta da carga tributária que se prolonga desde 94. 94. Tá? O... Cadê o primeiro trimestre? Funciona como importante obstáculo retomada do fôlego praticamente estagnada no primeiro trimestre. Aqui é início do ano. Agora, o que que está estagnada desde o primeiro semestre? O que que está estagnada desde o primeiro trimestre? O fôlego da economia. A economia está praticamente estagnada desde o primeiro trimestre. Aí você vai pra lá e identifica se existe esta informação. Se prolonga é a mesma coisa de estar estagnada? Se prolonga é a mesma coisa de estar estagnada? Não, isso aqui não tem no texto, mulher. Mas aqui não é. Aqui está se relacionada a retomada do crescimento. A retomada do crescimento está em alta. Eu não posso dizer isso, que a retomada do crescimento está em alta. Mas eu não posso dizer que a retomada do crescimento está em alta, não? Mas é isso. Não é o que a gente sabe sobre. É o que está aqui. Aqui é a mesma coisa se eu dissesse deslocando. Você não pode deslocar da forma como está aqui. Se eu encontrasse outra informação. A retomada do crescimento em baixa. Esse em baixa estaria se relacionado com o quê? Com a retomada de crescimento. A retomada de crescimento pode estar em alta ou em baixa. Aqui ele está dizendo, aqui, não lá no texto. Aqui ele está dizendo que a retomada de crescimento é uma tendência desde 1994. No texto ele está dizendo que o que está em tendência de alta desde 1994 é a carga tributária. É uma questão de setinha. No texto a setinha vem para cá. Aqui a setinha está vindo para cá. Eu posso fazer essa leitura da setinha? Não. Para manter as informações do texto. Eu não posso fazer essa setinha. É a minha setinha para eu manter. Mas você não pode ficar na dúvida, não. Eu não tenho como principal ideia do texto. Eu não tenho como principal ideia do texto o fato de que a retomada de crescimento é uma tendência desde 1994. Isso não está no texto. Por que a E não tem todas as principais? Não é a E, não é a C. Porque lá não tem o abatimento do desconto. E aqui embaixo tem. Você vê que aqui coloca abatimento de impostos. E lá em cima não pode. Não. Então ele se indicou o crescimento. Porque ele está em de... Não, mas ela não disse que está errada, não. Ela disse que só marcou a E, porque é mais completa do que a C. Mas eu não posso dizer que a C apresenta ideias do texto. Por que? O texto não está afirmando. Porque aqui tem escrito isso. Aqui, nessa alternativa, o que está escrito é que a retomada do crescimento é uma tendência desde 1994. No texto, não é isso que está sendo apresentado. No texto, o que está sendo apresentado é que a carga tributária brasileira é uma tendência desde 1994. Então eu não posso dizer jamais que essa informação é uma das principais informações do texto. Entendeu? Porque não é isso que está escrito. Agora, se eu me esforçar muito, muito, e deslocar isso aqui para cá... Olha o equívoco que a professora passou para a gente. A professora colocou na nossa cabeça que os adverbios podem ser deslocados. Isso aqui posso deslocar? Se eu deslocar isso aqui, eu altero o sentido do texto. Eu não posso alterar. Agora, o que está errado aqui nessa letra D? O estímulo... Opa! Na letra D, para a gente encontrar o que está errado. O estímulo ou o consumo que decorre a estagnação? Ah, olha o que ele está apresentando aqui. Ele está afirmando aqui que a estagnação decorre de quê? Do estímulo ao consumo. O governo está estimulando o consumo para quê? Para sair da estagnação. Então aqui já é uma informação que não está no texto. Ok? Agora nós temos a estagnação da economia. Ela se fez presente lá desde o primeiro trimestre do ano. Então a ideia do início do ano está no texto. O que não está no texto, essencialmente, é essa ideia da decorrência, da estagnação está no estímulo ao consumo. E essa ideia aqui do se prolonga. Porque eu não vejo a ideia do prolongamento. Deixa eu ver se tem a ideia do prolongamento. O praticamente estagnada não é a mesma coisa que se prolonga. De se prolonga. Bom, pessoas! Eu deixarei vocês por aqui por hora. Próxima aula tem mais.